Uma multidão de pessoas se reuniu ao redor de Jesus para ouvir a sua palavra. Jairo caiu aos seus pés e lhe pediu, Minha filhinha está nas últimas, vem e impõe a mão sobre ela para que sare e viva. Mas enquanto caminhavam na direção da casa de Jairo, alguém soprou para ele, tua filha morreu. Jesus ouviu essa informação e disse a Jairo, Não tenhas medo, apenas crê. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Diante de qualquer situação em que tu estejas vivendo, Deus caminha ao teu lado e diz, Não tenhas medo, apenas crê. O final daquela história foi uma explosão de alegria, pois a filha de Jairo voltou à vida.